Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Chegou a minha vez agora e se vacinar, viu? Vocês estão ouvindo aí? Deus abençoe vocês. Vamos se vacinar, vamos se vacinar. Vamos se vacinar aí, se cuidando. Estamos aí. Chegou a minha vez, viu? Entendeu? Vai se vacinar. Vacina aí, pessoal. Vem daí. Chegou o documento agora. Então, o que é que está falando de mim? Estou falando de vocês. Vem se vira. Vamos ver com vocês. Eu conheço essa moça, claro. Vamos, vamos, todos ensinados. A gente faz essa moça única, tá? Esse vidrinho. É. Para voltar para a normalidade aí, hein? Beleza. Fé do sbadoso. Tem 0,5. A senhora põe aqui, não. Costa o braço no teu corpo, assim. Então, a senhora relaxa mais um olho, então. Solta mais um olho. Solta mais um olho. Solta mais um olho. Eu tomei aí, e fala aí se você já tomou ainda não, agora é só a minha segunda dose, estamos aí caminhando, filme forte.